Valeu meus amigos, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês A tabela vem nos ajudando O Corinthians ontem perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 Perdeu o clássico que aconteceu lá no Allianz Parque E a tabela ajudou, se manteve como estava antes O Grêmio é o 18º com 10 pontos na tabela O Corinthians agora é o vice-lanterna da competição com 9 pontos E o Fluminense lanterna ali com 6 pontos O primeiro fora da zona de rebaixamento tem 11 pontos Um pontinho a mais do que o tricolor O Grêmio agora enfrenta o Palmeiras na próxima quinta-feira Às 20h no Estádio Centenário E vai enfrentar um Palmeiras com pelo menos 3 desfalques O Palmeiras ontem durante o clássico contra o Corinthians Perdeu o Zé Rafael, que acabou deixando o campo lesionado Inclusive levou o terceiro cartão amarelo De qualquer maneira não enfrentaria o Grêmio O Gabriel Menino também levou o terceiro cartão amarelo E o Rafael Veiga foi expulso Voltando ainda ali ao Corinthians O Corinthians hoje pela manhã demitiu o técnico Antônio Oliveira E agora está no mercado em busca de um técnico Para poder seguir na competição O Fábio Carilli, que atualmente está no Santos É o cotado neste momento para assumir o cargo Mas ainda são especulações Vamos voltar a falar sobre o confronto contra o Palmeiras Na próxima quinta-feira, gurizada Porque o Grêmio tem algumas dúvidas A grande tendência é que o técnico Renato Portaluppi Ele mantenha o esquema que enfrentou o Fluminense no final de semana Mas que haja algumas mudanças obrigatórias No caso, principalmente no meio-campo Porque o Dodi acabou levando o terceiro cartão amarelo Está suspenso O Vigia Sante é uma grande dúvida para este confronto O Vigia Sante hoje à noite tem o confronto contra a Costa Rica Pela seleção paraguaia Dependendo do tempo que ele atuar no jogo de hoje à noite Da forma como ele chegará A condição física que ele chegará na quinta-feira aqui no Brasil Ele poderá jogar ou não Isso porque o Vigia Sante embarca por Brasil na quarta-feira à tarde Chega na quinta-feira pela manhã em Guarulhos O Grêmio fretaria um voo para ele chegar até Caxias E aí sim ele passaria por análise e tudo mais E veria como está a sua condição para a partida É um risco Mas tudo vai dependendo de como estará o físico do Vigia Sante Hoje após o confronto do Paraguai contra a Costa Rica O detalhe disso tudo Dependendo do jogador eu não tenho dúvida Que o Vigia Sante vai querer jogar O que se fala nos bastidores é que o Vigia Sante é aquele fominha Se ele puder jogar ele vai estar lá Ele faz sempre de tudo para poder jogar Só que assim tem que ser levado à condição física Tem que levar em consideração Porque é um jogador importante para a sequência Daqui a pouco o Vigia Sante faz um esforço Joga na quinta-feira Sofre uma lesão Perdemos o Vigia Sante por um mês Sei lá Enfim Então precisa ser levado em consideração E o Grêmio vai analisar isso nas próximas horas O Renato tende a mexer também na defesa Isso porque durante o treinamento de hoje O Kahneman trabalhou normalmente Ele ficou de fora do confronto contra o Fluminense Porque estava sentindo dores musculares O Jeromel é um jogador que hoje é candidato a banco Nessa partida contra o Palmeiras Porque o Jeromel não vem mantendo uma sequência de todos os jogos Ele faz um jogo sim, outro não, um jogo sim, outro não Enfrentou o Fluminense durante toda a partida praticamente No final de semana E agora fica a dúvida para esse confronto contra o Palmeiras A ver como o Renato vai montar essa equipe nos próximos dias E a gente vai trazer as informações aqui nas próximas horas Beleza, meus amigos? Bom, vamos avançar um pouquinho Vamos falar sobre a coletiva do Jeromel Hoje, no finalzinho da manhã ali após o treino O Jeromel concedeu uma entrevista coletiva E que o pessoal especulava que ele pudesse falar até sobre aposentadoria Como seriam esses últimos seis meses da carreira de Jeromel no Grêmio Enfim, nada disso O Jeromel surpreendeu dizendo que ele não pensa em aposentadoria Se fosse há um ano atrás Ele até pensava, cogitava como é que ia ser Em que ele ia trabalhar Como é que ia ser a sequência Mas neste momento, não Jeromel está muito bem Ele ressaltou a sequência que ele vem tendo nessa temporada Dos números que ele vem tendo Já são 19 jogos que ele faz nessa temporada com a camisa do Grêmio Sem uma lesão grave Uma lesão física grave Teve a lesão do braço, é verdade Mas não tem nada a ver com o físico do jogador Eu ressalto aqui Ele até não comentou isso Mas o Grêmio na época não confirmou Mas foi uma informação que nós trabalhamos aqui Que foi uma lesão grau 1 Que o Jeromel teve ali em março Mas é uma lesão simples Ficou ali cerca de 10, 15 dias fora Mas é uma lesão que a gente coloca aqui Porque ele não citou Mas eu acho importante pontuar para vocês a cargo de informação Mas é verdade que o Jeromel vem conseguindo ter uma sequência muito legal nessa temporada E ele agora não pensa em aposentadoria Como ele já pensou no ano passado Segundo o próprio Jeromel O Jeromel renovou seu contrato recentemente por mais 6 meses Como a gente já trabalhou por aqui Lá em dezembro vai fazer uma avaliação Junto com o Grêmio Enfim, se renova por mais uma temporada Por mais 6 meses Ou como isso vai acontecer Mas surpreendeu a todos o Jeromel Falando também sobre a sua volta para casa Falando como foi esse período longe da família O esforço que ele fazia para poder ver os filhos Falou sobre a parceria com o Kahneman Aliás, uma fala dele Vem repercutindo muito nas redes sociais Entre os torcedores Que desde que ele chegou aqui Todo ano ele tem um título, né? 16 Copa do Brasil 17 Libertadores 18 Recopa 19, 20, 21, 22, 23, 24 Gauchão Enfim, desde que ele chegou aqui Os últimos 10 anos É título em cima de título E o Jeromel também ressaltou isso E vem repercutindo entre os torcedores É importante até para aquela flauta legal Que a gente precisa fazer, né? Enfim, gurizada Jeromel, então não garante aposentadoria Falou sobre a volta para casa Tudo isso na entrevista Que eu vou te deixar como sugestão No final desse nosso vídeo aqui Porque a gente transmitiu ao vivo, tá? Vou falar sobre mercado de transferências, gurizada O GE agora há pouco confirmou Que o Grêmio tem bases salariais acertadas Com o Davidson já Já há um acordo do Grêmio com o Davidson Mas, por enquanto Não houve a procura do clube Junto ao Cuiabá O GE confirmou a informação Que a gente já trabalhou aqui Nas últimas horas De que a base salarial Do Davidson com o Cuiabá É 500 mil reais E que aqui no Grêmio Ele receberá um valor Um pouco maior E claro Aí começa a especulação 600, 650, 700 Enfim É por aí a base O Diogo Rossi Trouxe uma informação ontem Que seria na base Dos 700 mil reais Nós até trabalhamos Essa informação aqui E agora foi confirmada Pelo GE também Mas a atualização que o GE traz É o valor que o Cuiabá Pedirá pra liberação Do Davidson 5 milhões de reais Esse é o valor Que o Cuiabá quer Pra liberar o Davidson Nos últimos 6 meses De contrato Valores esse Que o presidente do Cuiabá Garante que dá pra negociar Afinal de contas É um jogador que custa caro 500 mil reais por mês E sem jogar desde abril É um jogador Que custa muito caro Os cofres do Cuiabá E por isso O Cuiabá está aberto A negociações Mas o presidente do Cuiabá Também garante que não Houve procura do Grêmio O Grêmio não procurou O Cuiabá até o momento Pra negociar esse valor A informação que nós temos É que o Grêmio Se assustou com a pedida O Grêmio já sabia Desse valor E se assustou com a pedida E procura agora Uma boa forma De chegar ao Cuiabá Com uma proposta Mais Como é que eu posso dizer Pra vocês Que possa seduzir O clube lá do Mato Grosso Pra fazer essa negociação Vamos aguardar As próximas horas então O GE confirmando A informação que nós trazemos Recentemente De que sim O Deverson Terá um salário Bem alto no Tricolor E que agora O que resta É o acerto com o Cuiabá Embora o presidente Do clube lá Do Mato Grosso Garanta que não Houve procura do Tricolor Até o momento Vamos avançar um pouquinho Pra nós falarmos Sobre Vina Vamos encerrar por aqui O Grêmio O Grêmio Que está conseguindo a sua liberação Junto ao Razen Segundo a informação Do Bruno Soares Então Vina No nosso canal Grande abraço Até a próxima Tchau Grisado Tchau 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 Tchau